O que é o marxismo cultural? Hoje é o dia de falar de uma coisa que eu já deveria ter comentado aqui no canal há muito tempo. Uma coisa que a esquerda tenta a todo custo esconder e deixar debaixo dos panos, mas que no fim é um fato, indiscutivelmente um fato, que é o plano de poder da esquerda atualmente, o de implantar os seus dogmas em determinada sociedade através da cultura, ou o marxismo cultural. Esse é um assunto muito importante, e também muito complexo, que por consequência, eu não vou conseguir abordar o tema de forma profunda sem que o vídeo fique muito cansativo pra você que tá assistindo. Mas o meu maior objetivo com esse vídeo aqui é o de pelo menos te dizer o perigo que é o marxismo cultural. Dito isso, eu quero rapidinho aqui mandar um salve pra quem me sugeriu esse tema importantíssimo, que foi o Emerson Pedro, o Naldo Moura, de novo esse cara, o Enzel TV e o Joe Pooper. Muito obrigado pela participação de vocês aí nos comentários, e sem mais delongas, bora! O que é o marxismo cultural? Da forma mais clara e objetiva possível, o marxismo cultural é toda a estratégia da esquerda de impor a ideologia marxista em alguma sociedade, não por meios violentos ou a mão armada, não por revoluções bruscas e repentinas, mas sim alterando pouco a pouco os aspectos da nossa civilização, mudando a mentalidade dos indivíduos de tal forma para que no mínimo se torne mais aceitável o advento do comunismo em tal sociedade. Basicamente, esse é o marxismo cultural, que foi elaborado, sobretudo, pelo italiano Antonio Gramsci, mas como eu já tenho aqui no canal um vídeo inteiro falando somente de Gramsci, depois você dá uma conferida lá pra descobrir quem foi o cara, combinado? Mas só pra te dar um vislumbre, foi ele quem postulou a tese de que sociedades culturalmente mais fracas são muito mais vulneráveis a presenciar revoluções, e esse é o objetivo do marxismo cultural, modificar sorrateiramente a cultura ocidental, introduzindo valores completamente adulterados, e assim enfraquecer por completo tudo aquilo que nós entendemos por bom e correto. Mas o que é essa bendita cultura ocidental que é o empecilho para que o sistema comunista seja implantado, e por isso os marxistas tanto querem derrubar? A cultura, ou civilização ocidental, é todo o conhecimento, o conjunto de princípios éticos e morais, o arranjo do sistema político, assim como os hábitos e os costumes que caracterizam o povo europeu e aqueles que receberam a sua influência, como é o caso do Brasil. Cultura essa que se fundamenta essencialmente na religião judaico-cristã, no direito romano e na filosofia grega, que são as bases que sustentam toda a nossa sociedade e o convívio entre os indivíduos. E por estarem em desacordo com as doutrinas marxistas, aqueles que se intitulam como os comunistas e socialistas, buscam destruir essas bases para assim abrir caminho para uma escalada rumo ao comunismo. E como é que eles fazem isso? Sabe toda essa doutrinação nas escolas? Essa infiltração das ideias marxistas nas igrejas? Essa mídia que tem por via de regra exaltar a esquerda e demonizar a direita? Tudo isso provém do marxismo cultural. E isso não é teoria da conspiração. Isso é um fato. E se você acha que isso é ilusão ou invencionice dos conservadores, você é só mais uma prova de que a esquerda tem tido sucesso no objetivo de imbecilizar as pessoas. Pois é visível toda a inversão de valores existentes no nosso país. Toda essa falta de senso e de percepção dos brasileiros. De achar que está tudo bem, enquanto na verdade o país afunda cada vez mais num mar de lama de doutrinas malignas obtendo êxito. E é triste, mas é a realidade. E eu vou ficando por aqui. Você pode perceber que esse assunto é um tanto quanto complexo. e parece que a abordagem aqui do tema tenha ficado um pouco superficial, eu sei. Mas caso você tenha gostado do vídeo, deixe aí o seu curtir e comenta aí embaixo o que você achou que talvez no futuro eu até refaça esse vídeo de uma forma mais detalhada e mais aprofundada. Com melhor qualidade argumentativa, pode crer? Então fique ligado, se inscreve aí se ainda não for inscrito. E como já é de costume, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui. E como já é de costume, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. E como já é de costume, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. E como já é de costume, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.